Fala meus queridos players, estamos aqui então para finalmente mostrar a DLC e atualização que saiu hoje do Jurassic Evolution E estamos então aqui com tudo já pronto, mas antes de começarmos eu quero mostrar algumas coisas interessantes Que aconteceu aí, pelo menos na atualização, o modo livre agora, como tá aparecendo aí na tela pra vocês Ele é diferente daquele modo em que a gente só entrava lá na campanha mesmo e aí depois entrava na nublar que era o sandbox né Agora tem uma ala de preferência ali sozinha ali pro modo livre pra você jogar tranquilamente ali sem a influência do modo campanha no caso Olha que legal né Agora nós temos aqui então os 3 dinossauros da DLC Lembrando que isso aí é o update então do Jurassic Evolution E a DLC é apenas os 3 dinossauros novos Então você vai poder desfrutar aí do modo livre também sem comprar a DLC Porque a DLC é somente os 3 dinossauros Beleza então, dito isso, pelo menos pegado a principal parte né do update e da DLC Temos aqui então os nossos 3 dinossauros que é justamente o homalocéfalo Que é o dinossauro pequenininho ali parente né do Paxefalossauro por exemplo Temos aqui o Nigersauro que é basicamente um sauropode como vocês podem ver aqui E por último mas não menos importante o Driossauro que todo mundo aí já conhece por causa das minhas gameplays né Principalmente do The Isle Na verdade só do The Isle né E também colocamos alguns dinossauros pra eles poderem combater Vamos ver se tem algumas animações diferentes ou não Aqui vocês podem ver o Giganotossauro que é o dinossauro The Grand Port que eu escolhi O Metracotossauro que é o dinossauro The Medi-Port O Velociraptor que é entre o intermediário né The Medi-Port pequeno E o pequeno aí que é o Trodon Eu já vou liberar todas em ordem então aqui para vocês E no final como vocês já sabem eu já vou liberar os dinossauros pra atacar um por um aí Pra gente ver como é que tá as animações Tá aqui já liberei o primeiro Lembrando que sempre o primeiro é a skin padrão Eles estão em ordem Aqui então da skin padrão nós temos já Esta do Omalocéfalo E aí pequeninho só deixa ele sair aqui da sombra Pra mostrar melhor Vamos ver Olha só que bonitinho Olha bem legal Depois deixa aí nos comentários Qual é a skin de cada dinossauro que você mais curtiu Tá bom? Pra gente debater aí e conversar Já vou liberar todas aqui diretamente Pronto Essa aqui é a primeira skin modificada no caso Vamos lá Essa aqui já é diferente daquela primeira padrão Ela tem um detalhamento aqui Bem interessante que já dá pra enxergar até no escuro aqui na sombrinha Olha só que legal Bonita galera Bem bonita Só que eu já percebi aqui ó Olha Que ela não é tão chamativa assim Ela é mais uma skin Como é que eu posso dizer? Camuflada né Não camuflada mas Que não tenha Que não é tão chamativa mesmo No caso Essa aqui eu já notei Que ela é bem parecida com a padrão Só que a única diferença É que ela tem uma coloração diferente Olha só Essa aqui também ó Hum Que interessante Esse aqui já é mais esverdeado Pelo que dá pra ver Mas ainda assim tem O mesmo estilo Que a primeira Que é padrão Só tem uma diferente então Por enquanto Por enquanto né Vamos esperar eles saírem aqui Eu já peço desculpas também Pela minha voz Mas é porque eu tô resfriado Mas a gente não pode parar aqui Tem que mostrar tudo galera Só esperar eles saírem aqui Porque eles estão trancando A saída de mais um aqui Saem daí Esses pequenininhos Isso Sai correndo pra lá Tá louco galera Trancando aqui Tá E só vai faltar mais um agora Na verdade eu acho que é esse aqui mesmo Olha só Esse aqui já é Ah Esse aqui já é parecido Com a primeira skin modificada Olha só que interessante Então nós temos aqui Por enquanto Eu acho que só falta mais um Na verdade Quase esqueci desse aqui Tem mais esse pessoal Olha só Vamos ver É de fato Foi basicamente Como eu suspeitei mesmo Só tem dois tipos de peles Porém Eles modificaram A coloração Dos dois tipos né Pra não ficar igual Então no caso aqui Nós temos Esse estilo aqui né Que tem duas cores E esse aqui Que tem as manchinhas Que eu gosto bastante Skin com mancha Me ganha galera Agora vamos liberar então O Nigersauro Em ordem Vamos lá O nosso querido Sauropod aqui E aí depois o Drill Só esperar ele sair Acho que tem mais um aqui Tem mais dois Na verdade Vamos lá Vamos esperar Essa aqui é skin padrão Olha Bonitinho Ele tem uma cara Meio de tacho Oh louco Já deu seu grito Feroz Azar Bom Nós temos aqui A primeira skin Modificada Saindo aqui Totalmente albina E branca Bem legal Curti bastante Deu seu gritinho Ele me lembra Uma vaca Até esse grito Olha lá Deu uma corridinha Agora vai sair aqui Mais dois Vamos ver Vamos lá Eu já posso liberar Até as próximas ali Vamos liberar aqui então Lembrando que também Tem ordem No caso é a primeira E depois a primeira Modificada Segunda modificada Terceira modificada Quarta modificada Quinta e sexta São seis skins Essa aqui no caso É a quinta Olha só Quinta skin Bem legal Parece que tem Os musgos Ali atrás Olha que interessante É meio que O amarelo Verde Bem legal Curti Embora eu não gostasse Embora eu não goste Muito de verde No caso Olha aqui Essa aqui É a segunda skin Modificada Bonitinha até Bonitinha E essa aqui É a terceira Curti essa galera Curti Porque essa aqui É bem mais chamativa E diferente De tudo que eu já vi Aqui pelo menos Tem meio que umas Parece uma pantera Não é pantera Na verdade Acho que é É chita No caso Chita Bem interessante Muito legal Vamos ver aqui Agora é só esperar Esse aqui sair Que ele libera Já a sexta Aqui nós temos Então as nossas Quatro skins Já Pelo menos O nosso Nigersauro Já está saindo Aqui agora A última skin A sexta e última Que já é uma Coloração mais Pretinha Mas também tem ali Como vocês podem ver Algumas manchas Essas manchinhas Elas já estão presentes Em quase todos Aqui pelo que eu notei É São bastante Vocês podem ver Esse aqui tem Que é o que eu elogiei Bastante Esse aqui já não tem Esses dois aqui tem Na verdade São três Em seis skins Três pelo menos Tem essa Coloração Não a coloração No caso O formato Ali da skin Parecida Olha só Esse aqui é skin padrão Então do Driosaurinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Está gritando Galera Muito lindo Está saindo aqui O menino Aqui saiu mais Caraca Eita Nossa Aqui é É o bicho Galera Parece até carnaval É o verde Amarelo Laranja É tudo Legalzinho Legalzinho Bem diferente De fato Essa aqui me lembra Na verdade Daqueles sapos venenosos Não parece? É bem parecido Olha essa aqui A nossa segunda skin Modificada Bem legal Olha Bonitinho O nosso desenho Agora aqui Nós temos A nossa terceira Skin modificada Saindo aqui Muito linda também Eu acho que de todas Por incrível que pareça Eu curti dessa Galera Eu curti essa aqui Eu gosto de uma skin esquisita E agora vamos liberar Então a nossa Quinta É a quinta? É a quinta E a sexta skin Olha só Bonito galera Acho que já é mais parecida Com uma daquelas ali Que até acho que é Parecida com aquela Que eu gostei De fato Só tem uma coloração Diferente No caso E vamos ver a última skin Agora saindo E pronto Essa que eu curti Pronto Essa aqui galera Curti demais Essa Olha só Ainda no rosto ali Tem uns detalhes Tipo blue Blue raptor Bem legal Bem legal mesmo Bom então Estamos com todos Aqui os nossos Dinossauros Com suas skins Tá tudo certo Aqui Todos eles Estão de boa O que que tá rolando Aqui velho Olha só Os Ninjersauros Cercaram aqui Os Homonocéphalos Vou fazer uma roda punk Com eles Galera Vamos começar aqui Então as batalhas Vamos lá Vou liberar Já o Giganotossauro E já vou liberar Também o Velociraptor Por que que eu vou liberar O Velociraptor Por que o Velociraptor Ele não ataca O Giganotossauro Então não vai ter Esse problema De carnívoros Se atacando Vamos só esperar Aqui então O Giguinha Começar o seu Ataque Faminto Vamos ver Quem é que ele Vai atacar primeiro Será um dos Drills Será que é um Dos Homonocéphalos Hein Não sei É vai atacar Vamos ver Vamos ver Ó pegou É basicamente A mesma coisa Que ele faz Com qualquer outro Herbívoro Pequeno Ó Pausei Ele dá o pulo dele Sinistro Vamos lá Camerinha lenta Ele pisa em cima E Caraca Dá uma mordida Violenta ali No pequeno E já Ele cai duro Ali o menino Coitado Beleza Agora sim A gente viu A gente viu A gente viu A gente viu Com mais clareza Agora O ataque Do Velociraptor Vamos ver como é que vai ser Isso aqui ó Finalmente O nosso Giga Vai atacar o Omalocéfalo Vamos lá Vamos colocar em normal Agora em câmera lenta Vamos ver Ó Ele chega Dá a mordida Joga pra cima Eita E engole direto Nossa Eu sabia que era diferente Vocês viram Ele chegou Jogou pra cima Em câmera lenta E devorou Completamente O nosso Omalocéfalo Coitado Velho Coitado Foi diretão Nem sofreu Vamos lá Vamos ver Qual é que é Espera ali Vim correndo Vem Vem Vê-lo Vem Isso aqui tu quer Aí ó Câmera lenta Pulou Saltou em cima Pegou no pescoço E mordendo o pescoço De novo Eita Mordendo direto ali Mordendo de novo Não É isso aí mesmo Ele só saltou E já era E o Trodon Ele basicamente Morde a perna De qualquer dinossauro Então é provável O que eu fico confuso mesmo É se ele ataca O Omalocéfalo Porque o Omalocéfalo É bem pequenininho Não sei se ele vai conseguir Morder a perna Ou vai lutar direto com ele Ó Aqui ó Atacou um drill Foi a mesma coisa Mordeu a perninha Basicamente isso Mas eu quero ver ele Atacando esse Omalocéfalo Mas eu já vou liberar aqui também Vamos liberar Vamos lá Vamos liberar o Metricanto Atacar ali ó Vamos ver Vamos ver Mais uma Mordendo a perninha Ele pulou na frente É a mesma coisa galera O Trodon ali O Trodon ali é a mesma coisa Pera aí Que? A gente perdeu isso? A gente perdeu isso? Não é possível What? What the fuck? Aqui nós temos mais um Olha só Ele pegou e mordeu atrás Começou mordendo aqui Vamos ver aqui Pera aí Aí colocou no chão Vamos ver Deu mais uns girinhos Caraca galera Sinistro E aí vai puxar agora Provavelmente É Puxou E já era Pisando ali na cabeça do drill Coitado E aí foi aí A finalização mesmo É de fato Não tem muita diferença Mesmo Pelo menos Pra esses pequenos dinossauros Agora já Esses pequenininhos Minúsculos aqui Eles sim tem diferença Já estou liberando Outros aqui também Principalmente Esses ninjersauros Porque eu acho Que tem uma animação Com eles Eu achava que não Mas Pelo que parece Aqui ó Uma heterocantossauro Atacou Só que eu não vi Atacou um desses Ninjersauros aqui ó Sinistro galera Vamos ver então Vamos ver qual é que é Talvez eu até Já libere algum grandão Aqui finalmente A gente vai ter O trodão Atacando um pequeno Aí pulou em cima E atacou direto Beleza Então o trodão Basicamente é isso galera Ele já chega E pula direto Vamos ver aqui Agora se a gente consegue Pegar um take Do metracantossauro Ou tirar um soro rex Atacando um ninjersauro Na real Não sei nem como é que Aconteceu isso galera Do metra ter atacado Ali o ninja Sério Vamos ver agora Com mais precisão O ataque do nosso Metracantossauro Ao nosso Omalocéfalo Vamos lá Ele chega Dá a mordida Joga pra cima E Eita Violência pura Aqui Violência pura Vamos ver aqui Beleza Ninjersauro Ali de boa E agora só vai faltar Mais uma E já era Três dias depois Ali ó Nossa Pegou Vocês viram Cara Quase que a gente Perdeu essa Quase Quase Ele pegou Pelo pescoço Caraca Só foi eu falar aqui E finalizaram Vou tentar colocar Mais alguns aqui Ninjersauros Finalmente Consegui pegar aqui Vamos lá Vamos ver Lentamente Agora Lentamente Ó Ele chega Dá uma mordida Na perna Tá mordendo ali Puxou Derrubou Olhou pra ele Deu uma mordida Ali no pescoço Puxou de novo E caiu aí Então Mordida na perna Mordida no pescoço E já era Deitou E bom A gente vai ficando por aqui Eu mostrei já todas as skins Pra vocês Algumas animações E também a finalização Aí No Ninjersauro Olha só que interessante Então Saurópode sendo abatido Aí Por um dinossauro De médio porte Bem legal né Bom Então é isso Espero que você tenha gostado Não se esqueça De principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E também Não se esqueça De comentar Qual é a skin Que você mais gostou Tá bom Valeu então Até mais E tchau Fui E tchau